Quer saber uma energia para atrair muita prosperidade para o seu ambiente? É isso que eu vou te falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Amo Fluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida e o seu entorno a fluírem com mais harmonia e prosperidade. Para que a gente tenha uma casa, um ambiente próspero, a gente deve manter a energia desse local sempre inteira. As coisas limpas e organizadas, as coisas inteiras, nada de danos, nada de objetos quebrados, nada de coisas faltantes ali naquele ambiente. Manter tudo inteiro, tudo bonito, tudo limpo e organizado já é um passinho para que a prosperidade circule nesse ambiente. Mas um ponto muito importante na energia desse ambiente é quando você coloca a intenção de prosperidade em tudo aquilo que você faz. Se você vai limpar o seu ambiente, você fazer isso com essa energia, com essa vibração. O porquê eu estou limpando? Ah, é só para manter limpo? Não, eu estou limpando para atrair prosperidade. Quando algo estraga lá no seu ambiente, quando algo se danifica e você vai lá consertar, vai fazer algum reparo? Você colocar essa energia, colocar essa intenção que você está fazendo esse reparo, não só porque Ah, estragou, agora eu tenho que ir lá consertar. Mas você está ali indo fazer aquele reparo com essa vibração, com essa energia, com essa intenção. Eu estou aqui arrumando isso, consertando isso para que a prosperidade flua dentro do meu ambiente. Nós temos um poder de intenção muito forte. A nossa energia, ela consegue atrair e repelir as coisas para a nossa vida. Então, tudo aquilo que você faz no seu ambiente, quando você coloca essa energia, esse pensamento, essa intenção de prosperidade, essa energia, ela retorna para você. Quando você vai simplesmente arrumar a sua cama. Se você coloca o pensamento e a energia Ah, eu tenho que arrumar aqui, eu já estou atrasada, eu já estou com pressa, Ai, que saco, eu tenho que fazer isso aqui. É uma energia que te coloca em um tipo de vibração, percebe? Agora, se você está ali arrumando a sua cama e pensando, estou arrumando a minha cama, o meu cantinho, estou deixando ela bonita, ela confortável, ela com essa energia próspera, com essa energia harmônica. É essa energia que começa a vibrar no seu ambiente e, consequentemente, também para a sua vida. Tudo aquilo que a gente coloca na nossa casa, que a gente coloca no nosso ambiente, gera uma comunicação subliminar, influencia a nossa vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como harmonizar a área de prosperidade do seu ambiente para você estar atraindo mais prosperidade para a sua vida. Para fazer isso, você precisa encontrar a área de prosperidade do seu ambiente e harmonizar aquela área com cores, objetos, simbolismos, elementos que ativem a energia daquela área. Fazendo isso, naturalmente, essa área vai estar exercendo uma influência energética sobre você. Ou seja, ela vai estar ativando a área de prosperidade desse ambiente e também essa área na sua vida. Mas, quando você faz isso com intenção, isso é muito mais poderoso. Se você nunca harmonizou a área de prosperidade do seu ambiente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo que eu fiz lá no canal, ensinando como encontrar a área e também como você pode estar usando esses elementos a seu favor para estar ativando essa área de prosperidade, que é uma área muito forte do seu ambiente. Mas, aqui vai a dica, quando você for fazer essa ativação, coloque essa energia de intenção, coloque esse pensamento, coloque essa vibração, porque isso potencializa muito mais a energia de prosperidade. Então, tudo o que você for fazer no seu ambiente, coloque essa energia. Se você for limpar o banheiro, não limpe o banheiro se lamentando com aquilo que você está fazendo. limpe ele com essa intenção de estar tornando ele limpo, bonito, próspero, de estar fazendo a prosperidade fluir dentro desse ambiente, de estar fazendo a prosperidade fluir na sua vida. Você vai perceber que quanto mais movimentos você fizer com essa energia e com essa intenção, mais prosperidade você vai estar atraindo para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no canal. E eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, arroba Amo Fluir, e também participar do grupo de WhatsApp do canal Amo Fluir, onde eu sempre estou informando as novidades aqui da Amo Fluir e passando orientações energéticas para que você se conecte no seu dia a dia com energias prósperas e que façam a sua vida fluir. Amo Fluir